Item de número 9 Processo número 48500-5996-20368 Pedido de reconsideração com solicitação de efeito dispensivo ativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica em face do despacho 687 de 2014 que declarou extinto o pedido de concessão de medida cautelar apresentado pelo agente devido a perda de objeto Relatou o diretor José Jorosa Júnior Em 28 de fevereiro de 2014 a CGTE apresentou o requerimento administrativo cautelar com o objetivo de suspender desde o dia 27 de fevereiro de 2014 as obrigações pactuadas no nome do CCAR por disponibilidade vinculada à UTE Candiota 3, fase C tendo em vista a indisponibilidade total da usina ocasiado pelo evento ocorrido naquela data às 10 horas e 40 minutos Com base em informações do ONS de que a UTE Candiota havia retornado a operar em 6 de março de 2014 o diretor André Pepitoni na Nóbrega por meio do despacho 687 de 24 de março decidiu declarar extinto o pedido de concessão de medida cautelar por perda de objeto na forma preconizada no artigo 52 da lei 978499 e pelo artigo 14 da norma organizacional da ANEL nº 1 aprovado pela resolução normativa 273 Em 2 de abril de 2014 a CGTE procurou o pedido de reconsideração ao referido despacho com a solicitação de efeito suspensivo ativo para que desde 27 de fevereiro seja suspenso inicialmente por 120 dias em função dos necessários estudos junto ao fabricando para determinação das soluções técnicas e obrigações estabelecidas no CCAR bem como as consequências do processo de contabilização no âmbito da CCAR Em síntese a CGTE argumentou que primeiro a decisão pela perda de objeto foi equivocada uma vez que a UTE Candiota 3 fase C vem apresentando sucessivos eventos que estão provocando disponibilidade desde o início da operação comercial o que revela um problema estrutural se necessário uma intervenção de médio a longo prazo para a correção dos problemas técnicos 2. O novo evento ocasionou disponibilidade total da usina desde as 11h56 minutos do dia 28 de março de 14 3. As causas desse novo evento estão sendo objeto de verificação e assim que estiver devidamente apurado serão relatados 4. Desde 2011 a principal deficiência que se tem observado refere-se a caldeira que apresentou 20 ocorrentes de furos recorrentes em tubulações internas no período de 39 meses de operação comercial ou seja, um furo a cada dois meses e nesse meio tempo vem buscando soluções técnicas e problemas junto ao fabricante chineses contudo, sem resultado satisfatório e que, por fim, a retomada da geração após cada reparo realizada de forma precária sem o adequado diagnóstico e correção de todas as causas visa dar o melhor cumprimento contratual e contribuir para o sistema elétrico e que esse procedimento se tornará brevemente inviável caso anel indefira novamente a suspensão dos contratos podendo chegar à situação mais gravosa da interrupção das atividades visto que as sucessivas ocorrências tornam financeiramente inviável a manutenção das atividades nessas condições e ainda é evidente a insegurança no sistema em relação ao equipamento nas condições em que se encontra por meio do despacho 1553 de maio de 2014 o diretor-geral declarou incompetente para nada o pedido de providência cautelar da CGT por não se encontrar caracterizado na hipótese competendo no artigo 47, parágrafo 1º da redução 273 e em 19 de maio o processo foi a mim distribuído é o relatório Procuradoria Trato aqui de pedido de reconsideração deposto pela CGTE a Procuradoria não examinou no caso específico esse caso então reitera a manifestação exarada quando da emissão do despacho 687 de 2013 e opina pela manutenção do despacho recorrido em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos Verifique-se dos atos que a CGTE apresenta os fatos que estão prejudicando a operação regular da OTE candidata 3 Conta também nos atos a informação de que a OTE sequer foi recebida pela CGTE em fase dos problemas recorrentes e que atualmente a carga de garantia de cumprimento contratual encontra-se em fase de execução junto ao banco chinês e emissor uma vez que o prazo de garantia técnica foi expirado sem que as não conformidades contratuais fossem resolvidas Observa ainda que a CGTE ajuizou a ação cautelar de produção antecipada de prova da justiça brasileira contra a empresa chinesa responsável pelo serviço de engenharia suprimento e construção a IPC Segundo a recorrente o retorno da usina após o reparo de evento ocorrendo em 27 de fevereiro de 2014 fato esse que embasou a extinção do procedimento cautelar não significa que já estejam solucionados os problemas que causam os sucessivos eventos salientou que as soluções tomadas até o momento têm se mostrado como paliativas e em sua maioria corrige apenas as consequências A CGTE ressalta que a continuidade da operação comercial e o cumprimento do CCR vinculado à UTE candidata 3 fase C é uma medida inviável e anticonômica uma vez que a paralisação de 5 dias por mês para a realização dos reparos consome toda a receita mensal nos níveis atuais do PLD Acrescentou ainda que a CGTE que primeiro está em uma situação insustentável e que se vê obrigado a solicitar a suspensão do CCR para corrigir os problemas e que o que pode levar no mínimo um ano entre diagnóstico e elaboração de projeto e implementação e que dois não está afastado e pode ser necessário a construção de uma nova caldeira em substituição a caldeira original os problemas enfrentados pela CGTE ao que tudo indica são de fato decorrentes de falhas de concepção do projeto da usina mas não pode ser considerado como justificativo para suspender as obrigações constantes do CCR bem como as consequências do processo de contabilização no âmbito da CCR em outras palavras a relação contratual com a CGTE com a empresa chinês que projetou e construiu a usina é estranha ao CCR e portanto não há previsão contratual ou regulatória que permita afastar a responsabilidade geradora pelo eventual não cumprimento das suas obrigações afinal a construção da usina é por sua conta e risco assim se a usina não gerar de forma a atender as obrigações de entrega de energias constantes do CCR impõe a CGTE a recomposição de latos mediante a separação de contratos bilaterais ou por meio de assunção de exposições financeiras de curto prazo a geradora deve portanto continuar na busca de soluções para os problemas técnicos que vem enfrentando para evitar as consequências decorrentes da não entrega de energia a ESRG com base no informativo preliminar diário do ONS confirmou que a usina candidata 3 ficou novamente disponível no dia 28 de março mas retornou a operação no dia 2 de abril totalizando pois 5 dias de disponibilidade no exame dos autos portanto não permite concluir que tanto a verossimilhança das alegações apresentadas a fumaça do bom direito quando fundado receita o dano irreparável ou difícil reparação perigo de amora enquanto se presente o que não autoriza o deferimento da medida cautelar prediado para que desde 27 de fevereiro de 14 seja suspensa por 120 dias as obrigações estabelecidas no CCR bem como as consequências do processo de contabilização da CCR ou seja não adianta nem se a gente conceder o CN20 dias não vai resolver a situação dela da usina não vai resolver do exposto com base nos documentos constantes do processo voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela companhia de geração térmica de energia elétrica em face ao despacho de 687 e 24 de março de 13 e no mérito negar provimento ao pedido de concessão medida cautelar para que desde 27 de fevereiro de 14 seja suspensa por 120 dias as obrigações estabelecidas no CCR bem como as consequências do processo de contabilização no âmbito da CCR é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclama que a cultura decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CGTE em face do despacho de 687 de março de 2013 e no mérito negar provimento ao pedido de concessão de medida cautelar para que desde 27 de fevereiro de 2014 sejam suspensas por 120 dias as obrigações estabelecidas no CCR bem como as consequências do processo de contabilização no âmbito da CCR próximo item do 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 Obrigado.